E aí? Não, assim fica melhor, né? I know, I know Tudo bom com vocês? Tá tudo legal Sabe que quando a parada... Sabe que quando eu falo Rocket League Meu amigo, meu amigo O negócio fica ali, ó, doideira Último vídeo Deixa eu encontrar assim, gente, chega aqui, ó O último vídeo de Rocket League pegou quase 19 mil likes 19 mil likes, mano Eu não duvido da força de vocês Então, cara, eu acho que nesse daqui Chega aqui, chega aqui Eu acho que a gente consegue 20 mil 20 mil, não conta pra ninguém, velho Não conta pra ninguém Clica, arregaça esse gostei e vamos que vamos Porque é Rocket League Mano, eu tô falando Rocket League, velho Antes, deixa eu só avisar, antes de começar Eu queria falar pra vocês aqui rapidão Eu estarei no evento BRMA Lá no Rio de Janeiro Lá eu viajava, é a primeira vez de avião Vou gravar pra vocês isso aí Você vai e vai lá e fala comigo, velho Eu juro que eu não muro Então vamos que vamos Porque eu tenho que me concentrar Porque você sabe, né? Vamos que... vamos lá Vamos nessa Abertura Abertura Começando aí, né? Vamos ver, ó, ele é master, beleza Vamos nessa, ó, 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 como se começa com o estilo Olha velho, safado, mano, aqui você sabe que é problema, né, velho? Ó, ó como ele cai dentro do gol já, velho O primeiro gol, mano, olha como a gente já começa, né, velho? Ih, mano, aqui você dá outro trabalho pra mim Mais um gol, beleza Tranquilo, velho, ó, 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 como ele vai Ó o desespero, se liga, ó, beleza Aí agora eu vou, vou fingir que vou Ó o que ele faz, jogou a bola pra mim A gente só deixa ela dentro do gol porque ele tá totalmente desesperado, velho Então sim, bora, porque sabe que bola na parede aqui é um probleminha Vou levar ela pra dentro do gol, você acredita em mim, velho? Se você acredita em mim, você sabe que ali é gol, velho Não faça isso, ó, meu grande amigo Vou jogar ela, vou completar, duvida quanto que eu faço gol daqui, ó Meu Deus, mano, o que que é isso, mano? Parece que eu tô jogando sozinho em campo, velho O cara é master, tudo bem, ó, 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 como se dribla, ó Vem que vem, vem que vem, vai tomar chapéu É claro que vai, a gente completa e tá E aí, entrou oito gol, velho, oito oitavo Bora, 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 que vai Olha, o cara desistiu, ele desistiu, ele desistiu, ele desistiu Agora a gente completa aqui e já era, mano Cê tá maluco, velho Mano, deu o forfeit aí, a gente só fez onze gols Só vinte chutes pro gol, quase Mano, eu vou trocar de carro que eu já tô enjoado Bora aí, la velha poerca, olha o nome do cara La velha poerca, lo, ja, 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 lo boludito O cara já tá, que isso, mano GGWP, o cara já tá bravo comigo, olha aí, ó Ele não foi na bola, a gente vai dar aquele chapéu agora Tome esse chapéu aí, amigão Valeu, aquele abraço, o primeiro já Eu não tô acreditando O cara quitou no um contra um, velho E o primeiro gol, mais um jajajá aqui, ó Beleza, vamos pra próxima match, olha, ó, já o primeiro gol Primeiro gol já foi, mal começou a próxima partida Já foi o primeiro gol, desculpa Jajajajajá, cagom de orto Isso daí deve ser um xingamento, né Eu acho que aquele que já começa empurrando Me chamando de câncer, que isso, velho Você não tá entendendo, velho Você não tá entendendo Que aqui é problema Aqui é problema, ô, jajajazinho Aqui é problema Olha como ela vai, olha como ela vai Não tem como tirar, amigão Não tem o que fazer, deu, velho Se ele errar aqui também é mais... Ih, velho, já era, já era Falou já, amigão Golacha, moleque Ai, ai Ele saiu Beleza, beleza Tá bem difícil mesmo, velho Que isso Bora aqui, bora aqui, bora aqui Bora aqui, bora mais um gol Ih, velho Mano, eu não sei o que acontece É o mesmo cara, ele já tá todo desesperado Não vai na bola Nossa senhora, que o leque eu dei Ele tentou me explodir, velho Mano, eu amo Ih, vai tomar Meu Deus, mano Eu amo quando o cara tenta explodir E eu faço o gol Olha o leque eu dei no cara Pelo amor de Deus, velho Ele jogou a bola pro lado Aqui, ó Olha o problema, ó Nossa, eu cortei ele Mais um gol Tinha certeza que agora ele sai Eu tenho certeza Ah, é óbvio, mano É óbvio, velho, mano Esses caras são muito estranhos Ó, até eu pei de visão, velho Que isso, mano Bora Bora, amigo Bora Vamos nessa Vamos lá E o que você tá fazendo aí, velho Coloquei ele, beleza A gente vai pegar esse boost aqui Já vai voltar na bola Ó, ó Olha como ela vai, ó Ó como ela vai dentro do gol Ó lá, ó Já foi, beleza O primeiro gol já foi Assim, a gente faz rápido Beleza Nossa, o cara me chutou, velho Que que é isso, mano Tirei dele, beleza Não, o cara me chutou pra fazer o gol Não fez o gol Se eu completar esse gol aqui Você vai ter que deixar Meu Deus, você vai ter que deixar Já gostei Você vai ter que deixar o seu gol Não tem o que fazer, mano Ih, mano Ele achou que ia fazer Só que aqui você não sabe Exato momento Aí a gente conduz ela no alto Domina ela aqui Que que é isso, mano Parou Então, pode vir Vem, vem Vem que aqui é drible Ó, cuidado aí com o seu lado direito Que a bola entra lá, velho Toma cuidado Toma cuidado Ó, ó Olha esse chute, ó Ó, ó Por cima dele Falou, amigão Aquele abraço O cara falou lag ainda, mano Pelo amor Vai acabar, mas acho que Meu Deus, velho Mais um gol Deu perfeito Falou, mano Aquele abraço aí, mano É nóis Valeu Não, já começou aqui estranho Ó, ó Olha o que eu faço, ó Ó, ó Olha como se faz uma bola Passou ali, passou de novo Meu Deus Meu Deus do céu Eu destruí Ele, eu destruí Ele, ó Ó, olha o que aconteceu Passou ali já, beleza Aí eu vi ele vindo Aqui, ó Já tomou outro Aí o amigo dele foi O que aconteceu? Pei divisão, tá Beleza, mas e aí Que que é isso? Como assim, mano? O que aconteceu? Eu pei divisão ainda Calma, ó Deixa eu tentar entender Mano, os dois caras Do outro time caiu Mas o do meu time também caiu Eu não sei o que aconteceu Acho que a partida bugou, mano Enfim, velho Mano, eu só sei que Sei lá Aconteceu um drible aí Que bugou a partida, velho Mano, eu buguei Eu buguei o jogo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Clica, mano Arregaça E se gostei aí, velho Me segue aí Nas redes sociais Aquele beijão Aquele abraço Foi Ai, ai Meu Deus, velho Mano, ó Eu vou nessa Eu vou nessa Porque já tá feio Já tá feio Já tá chapa Chato Já beijo Tchau